As modalidades olímpicas. O tênis de mesa surgiu na Inglaterra no século XIX. Ingressou na Olimpíada de Seul em 88. Os jogos são masculinos e femininos, individuais e em duplas. Os sets são de 11 pontos e o ganhador é quem vencer quatro sets. Nas duplas, os jogadores revezam cada batida na bola. As Olimpíadas contam também com disputas por equipe, com partidas individuais e em duplas, numa melhor de cinco jogos. Em Londres, 2012, a China ganhou todas as medalhas de ouro da modalidade. No Rio, 2016, seis atletas brasileiros têm a oportunidade de quebrar a hegemonia chinesa. NBR. Somos todos Brasil!